O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Salmo 23 foi o que eu acabei de ler. O salmo no hebraico original, o livro dos salmos, é Terrilim. O salmista Davi estava expressando grandes verdades aqui neste salmo. Ele ainda era jovem quando escreveu este salmo. Mas o Espírito Santo trouxe aqui uma revelação, uma profundidade, nesses seis versículos, que eu quero passar diversos aspectos aqui para você meditar aqui na Palavra de Deus. Eu creio que Deus vai lhe abençoar. Existem coisas maravilhosas para nós meditarmos aqui em vários aspectos. Mas, primeiramente, eu chamo a tua atenção, se você voltar um salmo antes do 22, observa, nós temos que observar a seguinte ordem. No salmo 23, é Cristo além da vida. É bem diferente do salmo 22, que fala da sua morte. É Cristo na sua morte. Então, esta é a ordem. Preste atenção. Ninguém deve conhecê-lo como pastor, no salmo 23, sem antes conhecê-lo como salvador, que diz o salmo 22. A partir do momento que o homem, ele recebe, ele aceita Jesus como seu salvador único, pessoal, eterno, exclusivo, ele passa a desfrutar, então, de uma nova vida. Esta vida que vai ser cuidada pelo seu pastor. Davi diz, o senhor é o meu pastor. O meu pastor seria senhor pastor. O senhor é Jeová, Raá, em hebraico. O senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, começa o salmo, Davi, dizendo sobre as suas necessidades. Em Deus, existe provisão. O versículo 1. O versículo 2 fala, Leva-me para junto das águas de descanso. O versículo 2 fala, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Então, mesmo na fome, ele está dizendo que existe uma preparação. O versículo 3, Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui fala sobre sede, mas também fala sobre o progresso do cristão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, o versículo 4, Ele fala sobre o medo da morte, mas também fala da presença do pastor. O versículo 5, Prepar-me-lhes uma mesa na presença dos meus inimigos ou adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aqui fala dos nossos inimigos, mas também fala que na presença dos nossos inimigos, Deus tem para nós provisão. O versículo 6, Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ou seja, o verso 6 fala para estar em sua casa. Fala também do privilégio e fala do plano realizado no céu que o Senhor tem preparado para nós. Então, no Salmo 23, nós encontramos sete realidades. A primeira, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o teu pastor. Ele não deixou de ser o teu pastor. O Senhor é o pastor de hoje e de sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A carta que o apóstolo, a carta que o escritor escreveu aos hebreus, nós não sabemos se foi o apóstolo Paulo, mas a carta aos hebreus fala bem claro. Hebreus capítulo 3, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nós temos o nosso pastor também, o nosso pastor Jesus. No evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 10, verso 10 e 11, fala sobre ele como pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. No Salmo 23, Davi diz que o Senhor é a paz dele. Ele falou, o Senhor é a minha paz. Então, o livro de Juízes, capítulo 6, fala sobre esta paz gloriosa. Versículo 24. Quando fala que o Senhor é a minha saúde, o Senhor é aquele que te dá a saúde, você deve ler em Êxodo, capítulo 15, verso 26. Tem uma referência maravilhosa ali. Quando fala que o Senhor é a nossa justiça, Davi falou, o Senhor é a minha justiça, nós temos que ler para meditar no livro que escreveu Jeremias, capítulo 23, verso 6. Quando fala que o Senhor é o meu companheiro, é a nossa companhia, aquela presença no versículo 4 do Salmo 23. Então, companheiro, você pode ler Ezequiel, capítulo 48, verso 35. Quando fala que o Senhor é a minha vitória, Davi falava isso. Nós temos que meditar lá no que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Quando ele fala que o Senhor é a minha provisão, que o Senhor é aquele que prepara a sua provisão, nós temos que nos lembrar do que disse Abraão, ou como diz o hebraico original, o nome de Abraão é Abraão, Abraão, Gênesis 22, 14. O Senhor proverá, e proveu na vida dele. É isso que nós encontramos no Salmo 23. Então, no Salmo 23 existe proteção. Uma coisa muito importante hoje em dia para todos nós é proteção. Proteção de Deus, não a proteção de um guarda-costas, não a proteção da polícia, não a proteção de um homem, não. Nós estamos aqui, como Davi, contando com a proteção divina, com a proteção de Deus. Deus era a proteção de Davi. Deus é a nossa proteção. Deus é a mão amiga que nos consola em momentos de medo e incertezas. Se você vive momentos de medo e de incertezas, não tema, não tenha medo. Deus é a tua proteção. Deus é aquele que te protege. Certa vez, uma menina acordou durante a noite, chorando e com medo. Estava escuro. A sua mãe se aproximou, segurou a sua mão e ela adormeceu novamente. Aí o coração da menina tranquilizou, porque ela pôde sentir a mão da mãe dela. Deus nos protege da mesma forma e com muito mais poder. Às vezes, de noite, você acorda ou você nem dorme. Você está com medo, você está inquieto e inquieta, com medo. Você não pega nem no sono. Você ouve vozes, barulhos ou pensamentos, coisas que te trazem medo, pavor, agonia. Então está faltando proteção? Não tenha medo, porque Deus te protege. Da mesma forma como a mãe protegeu aquela filha no escuro, segurando em sua mão. Segure na mão de Deus. Não tenha medo. A vida segue. Observe a ordem que existe no Salmo 23. Existe uma ordem. O Espírito Santo colocou na mente de Davi. Davi escreveu, primeiro, pastos verdejantes. A pessoa chega até a presença de Deus e ela se alimenta. Ela come. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, disse o Senhor. Capítulo 6 do Evangelho 2, escreveu. João fala sobre o alimento. Aquele que come da minha carne. Aquele que por mim se alimenta. Jesus é o pão do céu. Jesus é o pão de Deus. Jesus é o pão da vida. Então, pastos verdejantes. É o Senhor nos trazer o alimento. Então, primeiro fala em pastos verdejantes. Depois o pastor leva a ovelha para a água de descanso. Depois que a ovelha se alimenta, ela vai beber água. Ela bebe água de descanso. Quem tem sede vem a mim e beba, disse o Senhor no capítulo 7 do Evangelho 2, escreveu João. É beber da água. É beber da fonte que é Cristo. Água viva. Jesus falou para a mulher, junto ao poço de Jacó, para aquela mulher samaritana. João capítulo 4. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é aquele que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. E ela falou, Senhor, me dá desta água. Então, Jesus, ele é a água da vida. Ele é a água de descanso. E depois que passou pelos pastos verdejantes, que bebeu d'água de descanso, a ovelha vai seguindo pelas veredas da justiça. Nós vamos caminhando com o Senhor nas veredas da justiça. Nós vamos caminhando neste mundo pelas veredas da justiça, pelos caminhos do Senhor, pelo caminho que Ele vai abrindo, pelo caminho que Ele nos orienta a seguirmos. E depois ainda continua falando aqui, depois das veredas da justiça, o vale da sombra e morte. Existe um vale lá na frente, existe uma morte lá na frente, mas a morte não é o fim. No fim lá do vale, existe a casa do Pai. Depois da morte tem a casa do Pai, que é o céu, a casa do Senhor. Então, pastos verdejantes, águas de descanso, veredas de justiça, vale da sombra e morte, e a casa do Senhor, que é o céu. O versículo 4 fala em bordão ou bastão. Tinha um homem que, quando ele sempre ia na casa do pai dele, lá na fazenda, ele sempre ia lá no armário e pegava um cajado para passear com o pai, que já era bem idoso. E ele se deliciava, ele se deleitava, ele se alegrava, porque ele fazia companhia com o pai. Ele pegava ali para fazer companhia ao pai, naquele passeio que o pai fazia. Ele ia junto com o pai. Agora, se você estiver precisando de um cajado, se você estiver precisando, por causa de um perigo, tem um cajado aqui para você. Tem um bordão para você se firmar. Igual Jacó, depois que teve o encontro com Deus, Jacó, ele escorou, ele se firmou na ponta do cajado, do bordão, e ele adorou o Senhor. Ele estava no fim da vida, já velho, cansado, mas ele tinha um bordão para se apoiar. Depois do encontro com Deus, ele mancou para o resto da vida, mas ele vivia com aquele cajado, e naquele cajado ele se apoiava, e ele tinha comunhão com Deus. Ele se apoiava. Então, se você hoje está precisando de um cajado para se apoiar, se for um perigo, eu sugiro que você leia o Salmo 112, verso 7, é um bom cajado para você se firmar. Se você perdeu um ente querido, ou se você perdeu um emprego, perdeu a saúde, se teve algo que você perdeu, e você está sofrendo por isso, tem um outro cajado para você se firmar. É o Salmo 30, verso 5. É uma doença que está te afligindo, está tirando as tuas forças. Tem um outro cajado para você se firmar. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Deus, você está com muitas dificuldades, você está se sentindo fraco, abatido, sem ânimo para a caminhada, tem um outro cajado, um outro bordão para te dar firmeza. É você ler o livro do profeta Isaías, capítulo 28, verso 16. Deus sempre tem o melhor para nós, e nós devemos sempre meditar na palavra de Deus. Então, aqui o Salmo 23 é para você meditar. Por exemplo, você pega o Salmo 23 e você analise o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, leia do versículo 14 ao 18. Aí você vai ler o versículo 27, 28, 29. Depois leia o versículo 42. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida com a palavra de Deus, que é Espírito e vida, que é como uma espada cortante, que penetra. Deixa a palavra de Deus ocupar a tua mente, ocupar o teu coração. O segredo da tua vida, do vigor da tua vida espiritual, está na proporção exata do lugar que a palavra de Deus ocupa na tua vida, na tua mente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça de Deus, a paz de Deus esteja sempre com você. Que a graça de Deus venha sempre brilhar sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe em tudo e te prospere, em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu em meu canal aqui no YouTube, se inscreva e compartilha com os teus contatos. Vamos abençoar outros com a palavra de Deus. Fica na paz do Senhor e até a próxima. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Paz. Amém. Amém.